Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Senhor, agradecemos a Deus pela sua extrema bondade, porque a cada oração nós ministramos a nossa vida, a bondade e a graça de Deus. A cada momento em que nós nos dobramos para nos humilharmos diante do Senhor, nós estamos dizendo a Ele que nós estamos rendendo todo o nosso ser, toda a nossa ansiedade, todas as nossas expectativas ao Senhor Jesus. Então, na continuação da mensagem, o que está em Mateus, capítulo de número 3, verso 16, nós não lemos o verso 17, mas lemos o verso 16, quando diz a Bíblia Sagrada que ao Jesus descer as águas, imediatamente logo saiu das águas e quando ele saiu das águas, então o Espírito Santo, em córpora de pomba, pousou sobre o seu ombro e permaneceu sobre ele. Então, o foco de João Batista não estava exatamente na pomba, quem sabe as pessoas deviam estar deslumbradas naquele momento, ao ver um pássaro de repente, pousar sobre o ombro de Jesus e permanecer por quanto tempo, não sabemos, mas talvez tenha permanecido no momento em que ele se levanta do batismo por imersão até a travessia do Rio Jordão, quando ali ele vai para o deserto ser tentado durante 40 dias e 40 noites. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem e repousa sobre Jesus, e na tradução do hebraico, ou do aramaico, ou do grego, é a mesma tradução correta, não é repousar sobre Jesus, ou pousar sobre Jesus, é permanecer. Então, a pomba veio e permaneceu. Quando isso acontece, João Batista não tem dúvida que aquele homem era aquele que Jesus, que Deus havia revelado, a quem você ver o meu Espírito Santo descer e repousar e permanecer sobre ele, este é o meu Filho, a quem me comprasa e pelo qual eu enviei para morrer pelos pecadores. Lucas 1,80, a Bíblia diz que João Batista crescia no deserto fortalecido pelo Espírito Santo. Então, João Batista foi o primeiro homem, no Novo Testamento, a ter experiência de fato com o Espírito Santo. Então, para João Batista não havia dúvida de que Jesus era o Filho de Deus, não era apenas um primo, filho de Isabel, e também não tinha dúvida que aquela pomba era apenas uma estratégica de Deus, era um sinal de Deus, mas o foco de João era o Espírito Santo. O povo via uma pomba, mas João Batista via o Espírito Santo. E às vezes eu ministro e digo isso para as pessoas. São pessoas olhando na mesma visão, olhando para o mesmo retrato, pessoas olhando para a mesma cena, a mesma cena, mas com visão diferente, interpretação diferente. Exemplo, muitas pessoas podem olhar uma catástrofe e olhar para essa catástrofe como um problema. Olhar essa catástrofe como realmente um desastre, uma ruína, um mal. Mas há pessoas que podem olhar para a mesma catástrofe, o mesmo cataclisma, e enxergar uma benignidade, um caminho do bem, algo tremendo de Deus através desta catástrofe. Muitas das vezes as pessoas não percebem que as lutas que nos ocorrem é que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nos faz recorrer a Deus. Sem as lutas, nós viraríamos as costas para Deus. Com lutas, a maioria já vira as costas para Deus. Imagine sem lutas, uma vida sem provas, uma vida sem adversidade. Deus era um mero coadjuvante, sem nenhuma importância na vida das pessoas. As enfermidades fazem com que as pessoas temos e se assegurem em Deus, ainda que seja religiosamente. Tanto é que pessoas que são religiosas, no momento de adversidades como enfermidade, elas fazem promessas, acendem velas, andam 100 quilômetros a pé para ir na tal sinagoga e vão para lá, para não dizer outro nome, lá entregar as suas promessas e dar aquela imagem que não fala, que não ouve, que não escuta a glória que ela nunca teve. Então, meus amados irmãos, eu tenho ouvido às vezes de algumas pessoas, olha onde eu quero chegar com você nessa mensagem para orar por sua vida. Pessoas que às vezes lamentam, alguém liga dizendo para mim, pastor, a fulano de tal está precisando de oração. Isso me irrita, principalmente quando é dia de culto. Parece que o mundo vai acabar e que eu sou Deus, porque ela não é capaz de orar pela outra que ela está vendo passando luta. Ela acha que só o pastor tem um santo. Só o pastor vai resolver. Parece que essas pessoas nunca leram Tiago 5,16, que a oração do justo muito pode ser eficaz. Então fica todo mundo dependendo de pessoas. Bom, eu, evidentemente, como sacerdote ou profeta, como você queira chamar, pastor, eu oro e pelo chamado, evidentemente, inteligentemente, olhando por esse ângulo, pelo chamado e ministério, evidentemente, que se Deus me chama para ser pastor, ele me dá um são para que a minha oração seja eficaz. Exemplo, se eu sou um policial, a minha patente, o meu chamado, me dá autoridade para que eu dê voz de prisão em coisas erradas, concorda? Então, não é porque eu sou diferente de alguém, eu sou melhor do que alguém, mas a minha patente, como militar, eu tenho esse dever. Se da mesma forma, o militarismo dá autoridade aos seus militares para botar ordem e decência na nação, da mesma forma, um soldado de Deus, um obreiro de Deus, ele é comissionado por Deus, está lá em João 15,16, quando Deus chama, ele designa, ele envia para que dê frutos, então ele capacita aquele que ele envia, com ferramentas divinas, a unção do Espírito, os dons espirituais, para que esta pessoa, então, ela possa exercer o ministério de honra e não de desonra, alguém que não tem unção, não tem nada, por isso que Marcos 16, verso 16, 17, começa pelo 15, aquele que crê informatizado será salvo, os sinais seguirão aos que creem, então, o chamado de Deus, ele incube, ele mesmo, é aquele que se incube de prover a cada um de nós a unção, para podermos exercer com honra o nosso ministério, então, eu ouço, às vezes, pessoas que vivem na pedição de oração, elas, em vez de orar junto, elas ficam pedindo oração, eu não tenho nada contra, repito, podem pedir oração, faz parte do cristianismo, mas que a pessoa também ore, agora, se ela não aprendeu como orar pelo Espírito Santo, ela vai viver na dependência, porque muita gente ora, mas ora errado, porque não tem o Espírito Santo, esse é o problema, porque o pastor não ensinou, porque ele também não sabe, que Romanos 8, 26 e 27 é o Espírito Santo que nos ensina a orar, então, não é o pastor, eu posso ensinar a orar, se eu tenho o Espírito Santo, mas a partir do momento que eu mostrei para você como orar, dali para frente, as orações não são a mesma que eu te ensinei, o Espírito Santo, na sua multiforma, vai lhe usar, a cada momento, a cada circunstância, a cada diversidade, a oração inteligente, sábia, para o momento que você está vivendo, então é necessário que todo mundo desenvolva esse ministério da oração, até porque, 1 Tessalonicenses diz, verso 17, que você tem que orar sem cessar, todos nós, não é pastor, todos nós, e por quê? No verso 19, para que o Espírito Santo não saia da nossa vida, então, na verdade, a oração deve ser de todos nós, mas, às vezes, pessoas ligam, por exemplo, esses dias, alguém diz que, ah, eu estou estressada, a pessoa está aí, gente boa, estou estressada, alguém invadiu lá a minha terra, e piriri, parapapá, meu Deus, e vomitando, e, bom, pessoal, alguém imaginou que essa pessoa estava morrendo, então eu liguei, porque eu gosto da pessoa, a pessoa é uma benção no ministério, a benção na nossa vida, então vamos ver se ela está morrendo, o que está acontecendo, aí contou esse fato, esse fato de que alguém tinha invadido a terra, e parece que tomado uma parte, aí ontem ela disse, pastor, eu quero agradecer a Deus, porque eu descobri nessa invasão, nessa invasão da minha terra, que eu não tinha só X terreno, eu tinha X, 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 é como se dissesse, eu não tinha só 10, eu tinha 25, então, ao invés de X mil, o valor do meu terreno pulou para algumas, alguns milhares mais de mil, então olha para você ver, aonde eu vou chegar com você, então, as pessoas têm que enxergar a benignidade, as pessoas têm que entender, você tem que estar preparado, as provas que vêm na sua vida, às vezes você está olhando para o problema só como problema, ou você está olhando para uma circunstância negativa como problema, quando aquela circunstância negativa é uma benção para a sua vida, então antes de você se desesperar, arrancar os cabelos e começar a dizer, cai, sai diabo, sai capeta, amarra, enxucaveira, é melhor você primeiro, todos os dias, se encher do Espírito Santo, que ele não vai te deixar desesperar, nem arrancar os cabelos, nem as pessoas, permitir que as pessoas olhem para você com pena, como se você estivesse sendo destruído, despedaçado aos poucos pelo capeta, não, então, a gente pode ter a mesma visão, com reflexão diferente, tem gente que olha, não consegue enxergar possibilidades nas adversidades, tem gente que a adversidade é problema, é prova, é descabelar, então, meus amados irmãos, eu preciso lhe dizer uma coisa, as pessoas estavam com foco na pomba, mas a então, depois que o Espírito Santo posa e permanece, então a voz vem, então, para terminar e te abençoar, nos abençoar, resumo da história, se o Espírito Santo não permanece em nós, Deus não tem prazer em nós, Deus revelou a João, a quem meu Espírito descer e permanecer, este é meu filho, a quem eu tenho prazer, então eu faço para você uma pergunta, para você orar com sabedoria e melhorar o seu conhecimento, se o Espírito Santo não vier e permanecer em nós, eu te pergunto, Deus está falando conosco como pai ou como Criador? Eu te pergunto, o Espírito Santo tem permanecido na sua vida ou ele entra no culto e sai do culto, ele entra na oração e sai depois que você termina a oração, ele entra quando você está num ambiente espiritual e sai logo quando você sai desse ambiente espiritual, porque seu Espírito Santo, que nós temos ministrado no bom dia, Espírito Santo, tem permanecido na sua vida, eu tenho duas boas notícias para você, primeiro, Deus começa a ter prazer ser contínuo na sua vida e isso vai atrair bênção, provérbio 28,20, quem é fiel será acumulado de bênção, então você vai atrair bênção, né, para a sua vida, Deus vai te honrar e te honrar e segundo, os anjos das trevas, os da luz e o mundo inteiro saberá que tu não é apenas mas uma criatura, você é filho e filha a quem Deus tem tido prazer todos os dias como Deus está olhando para você agora, como criatura ou como filho, a escolha continua nossa se você tem lutado para o Espírito Santo permanecer na tua vida, então tu és filho, Deus tem prazer em você não há porque você temer e Deus vai te abençoar, mas se no seu trabalho você vira o capeta, se do lado do marido você vira uma demônia, se do lado da tua esposa você vira um demônio, se com seus filhos você os trata como se fosse bicho se diante dos seus pais você trata eles com desrespeito, se diante de uma diversidade você estresse e age como um homem do mundo, uma mulher do mundo, fala palavrão e maltrata as pessoas e faz o que não deve então meu amado irmão e irmã você está vivendo como muitos, uma hora Deus é Deus na sua vida e a outra hora Deus é Pai uma hora você é só criatura, outra hora você é filho, então nós precisamos decidir faça permanecer o Espírito Santo na sua vida, para que o Pai, a voz do céu, depois que o Espírito permanece tem que permanecer porque senão você é filho só por duas horas de culto, você é filho só em meia hora de oração mas a noite vai continuar, sexta-feira vai raiar e o que será você na sexta-feira? Filho ou criatura? Aonde estará o Espírito Santo nessa sexta-feira? Se está muito abençoado, esquece ele de vez se está vivendo prova, a carne aflora, por um lado ou pelo outro? provérbios 30, ensina 9 e 10 provérbiano inteligente, orou a Deus dizendo Deus, não me dê nem a pobreza e nem a riqueza porque sendo pobre não venha furtar e profanar o teu nome enriquecendo, não venha na fartura esquecer do Senhor na minha vida olha que oração linda então que Deus te abençoe que Deus te abençoe que o mundo inteiro, principalmente os demônios que querem destruir a nossa vida possa haver em nós não o Espírito Santo que manifesta na hora do culto na hora da oração, na hora de um louvor mas que tem permanecido em nossa vida e aí não precisa nós é o Pai que lá do céu quando Satanás tentar tocar na sua vida nessa sexta, ele vai dizer não toque, esta é a filha a quem eu me compraso porque o meu Espírito permanece nela esse é meu filho Satanás em quem eu me compraso e o meu Espírito Santo tem permanecido nele não toque aí 1 Coríntios 3, 16, 17 quem tocar no santuário de Deus aquele que atrever a destruir o santuário de Deus entra no juízo de Deus e aí Hebreus 10, 31 a horrenda coisa é cair nas mãos de Deus Aleluia Deus te abençoe, vamos orar Senhor meu Deus e nosso Pai nós te agradecemos e nós te louvamos por esta palavra te agradecemos pelo privilégio e oportunidade de apresentarmos mais uma vez meu Deus ainda meu Deus a nossa vida em busca do batismo pelo e com o Espírito Santo o renovo desse batismo a cada dia queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de podermos orar de podermos dobrar os joelhos na dependência do Senhor e aquilo que nós acabamos de aprender no verso 17 quando o Espírito permaneceu sobre Cristo então o Senhor então disse que não era apenas um filho mas era um filho que o Senhor tinha prazer nós não queremos apenas acharmos que somos filhos se não damos prazer no Senhor porque a alegria do Senhor é a nossa força Neemias disse no capítulo 8, 10 então se nós alegrarmos o Senhor seremos muito abençoados aí o Senhor vai dizer o que disse a Jeremias no verso de número 11 do capítulo 29 os planos para a nossa vida não é de maldição mas de benção para dar a cada um de nós o final que nós desejamos e nós não desejamos um final feliz pelo que dizemos mas desejamos um final feliz por aquilo que somos pelos atos pelas atitudes então eu quero abençoar meu Deus mais uma vez todas essas pessoas que elas estejam aprendendo todos os dias a oração correta como devem se comportar como devem orar como devem fazer uso desta oração quer dizer eu oro por elas mas elas também oram juntas não são apenas os crentes seis horas que é aquele que só pede oração mas não preocupa ser cheio do Espírito Santo para que a sua oração seja tão eficaz como a de um pastor e possam ver a mão do Senhor atender a vida dessas pessoas e elas possam ver o Senhor honrando as suas orações respondendo as suas orações e dando a cada uma delas meu Deus a recompensa por confiar nas suas orações porque os sinais seguirão a todos que creem não é apóstolo ou bispo ou pastor ou profeta ou mestre ou evangelista não é para todos que creem então eu abençoo este povo com esta palavra que nós sejamos detentores desse Espírito Santo não só na hora de culto na hora de ouvir um louvor na hora da oração mas possamos durante todo o tempo na hora que estamos na rede social na hora que estamos diante de uma TV que estamos diante de uma aquisição meu Deus de uma casa de um carro de algum negócio quando estamos diante de pessoas não importa a classe social não importa meu Deus aonde quer que estejamos nós possamos ser crente luz a todo o tempo porque com o Espírito Santo nós seremos sempre luz e sal desta terra e aí meu Deus se o Senhor tem prazer em nós se o Senhor se compraz em cada um de nós Satanás não nos tocará e o mundo ouvirá quem somos nós não Senhor cumprirá Malaquias 3.18 quando diz a Bíblia que os fiéis serão expostos ao mundo e o mundo saberá a diferença daqueles que servem ao Senhor e daqueles que não servem ao Senhor então ajude os teus filhos ajude as suas filhas a amadurecer na palavra a amadurecerem do conhecimento a serem pessoas inteligentes sábias a serem pessoas cheias do conhecimento das escrituras para deixarem de ser reféns de dogmas religiosos para quebrarem paradigmas da religião para deixarem de ser reféns denominacionais para deixarem de ser refém de estupidez meu Deus mística para deixarem de seguir etnias religiosas malignas diabólicas que só traz ruína perda de tempo na vida das pessoas praga essas pessoas que oram conosco meu Deus o discernimento que vem pela presença do Espírito Santo para que o nome de Jesus Cristo seja honrado para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado para que o nome de Jesus Cristo venha a ser enaltecido através do nosso grande testemunho de vida em todas as esferas e circunstâncias que nós vivamos com muita coerência possamos ser sagazes como a serpente no momento que devemos cumprir no Mateus 10 16 e humildes como a pomba tenhamos equilíbrio graça e poder porque muita graça na vida vira libertinagem vira o evangelho light tudo pode e a misericórdia é maior do que o juízo ela despreza o juízo por causa da excesso de desconhecimento das pessoas em que fazem da graça libertinagem excesso de poder traz arrogância traz as pessoas auto e aí e aí e aí Obrigado.